Fala meus fofos, como vocês estão meus honrados, estamos de volta para mais um vídeo Hoje nós temos um vídeo sobre o Starfield, duas coisinhas aí sobre o jogo né Uma delas que talvez dividiu um pouco os fãs aí e alguns não curtiram tanto E uma outra notícia que meio que uma leva a outra né Que revela um pouco sobre a estrutura de Starfield, como vai funcionar as quests e etc né Vamos comentar sobre essas duas coisinhas aqui, sobre este joguito que aparenta estar maravilhoso né Então antes da gente começar o vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal Lembrando que se quiser participar para concorrer ao Playstation 5 ou o valor dele Acesse o meu link na descrição, amanhã vai rolar já o resultado tá Então você tem tipo, hoje é o último dia para participar basicamente tá Então, vambora para o vídeo Então né, vamos falar das opções de romance do Starfield Num vídeo que eu trouxe sobre algumas informações né Naquele vídeo eu compilei tudo sobre a live do Starfield né Do podcast do Starfield que teve com o Todd Howard, que é o diretor E eu falei ali né Entretanto, algumas notícias a mídia começou a espalhar de forma mais fragmentada né E aí, uma dessas notícias daquele podcast que começou a ficar um pouco em alta Foram as opções de romance Eu quero pedir desculpa porque naquele vídeo eu fiz uma tradução errada do que o Todd Howard falou Porque que acontece né Nós vamos ter quatro opções de romance dentro do Starfield Essas quatro opções de romance, que não é um número muito grande né Estão apenas dentro da constelação que é um dos grupos principais que a gente tem dentro do game E serão quatro personagens ali que terão romance Eu arrisco a dizer que os quatro personagens serão a Sarah Morgan, o Sam Cowie, o Barrett E uma personagem que não é muito mencionada que é a Noelle Devem ser duas opções masculinas e duas opções femininas Então a gente vai ter esses quatro personagens que a princípio são os romances que a gente pode ter né O Barrett e a Noelle tem uma cena deles que na hora que eles falam de romance Lá no direct do Starfield por exemplo Aparece o Sam conversando com a Noelle Então assim, eu acho que esses daí são dois personagens ali Que terão romance Até porque eles parecem ser bem ali personagens importantes da constelação E assim, isso é bom ou ruim? Então, a ideia é que o romance do game seja algo mais profundo, algo mais bem feito E pra isso eles limitaram mais opções No Fallout 4 por exemplo, a gente tinha se eu não me engano Oito opções de romance, só que duas vieram na DLC Então eu acho que eram umas seis opções Então assim, no Fallout você tinha mais opções No Starfield eles enxugaram isso No Skyrim você tinha várias opções Mas eram todas muito rasas assim Né, você, tipo, você podia casar e tal E levar ali, né, colocar a esposa pra morar com você E as falas eram bem rasas e tal Tipo, não tinha personalidade com nenhum personagem que você escolhia ali no Skyrim por exemplo Então eles decidiram focar mais nisso Né, colocando um romance mais profundo E aí isso dividiu um pouco os fãs Porque tinha galera que achava que teria mais Pelo tamanho do escopo do jogo Outros gostaram pelo fato de que Vai ter menos, mas vão ser mais trabalhados Mas tem uma coisa que eu, ali Né, não esperava tanto assim Tanto que eu acabei até traduzindo errado no meu último vídeo Queria até pedir desculpa pra vocês Porque eu entendi que a gente teria uma opção de romance Dentro dos quatro principais grupos que a gente tem no Starfield Mas não, são quatro opções de romance Dentro da constelação E isso leva a gente a ver como é que é a estrutura do jogo Pelo fato de que a constelação Ela vai ser sim A quest principal do game, tá? Ela vai ser a facção principal Por quê? O que eu tava achando que seria? Eu achei que seria uma pegada Igual eles fizeram no Fallout 4 Teve gente que gostou Teve gente que não gostou O Fallout 4 funcionava como? No Fallout 4, né A gente tinha os grupos Tipo a Brotherhood of S.H.I.E.L.D. A Ferrovia A Railroad Esses grupos, entretanto Eles não eram secundários Como no Skyrim Você tem uma quest principal E você tem outras facções secundárias Aqui eles todos eram meio que principais Se você se aliasse E fizesse full quest dos minutemen Por exemplo Aquilo E te levaria pro final dos minutemens Então Dependendo do grupo que você escolhesse Você ia fazer uma linha de quests E chegar num determinado momento Que o final Você fazia a linha de quests Relacionada àquele grupo E você meio que terminava do lado deles, né Eu imaginava algo parecido no Starfield Mas pelo que eu entendi, não A gente vai ter a constelação Que é o que vai contar O enredo principal da história E As outras facções Elas são grandes, assim Mas elas serão mais secundárias Talvez, claro Posso vir um conflito Entre uma ou outra E eles meio que se entrelassem Mas o plot vai rondar mais Ali no caso da constelação É parecido com Skyrim, né Que a gente tinha os Iperiazes Stormcloaks Que era a quest principal Mas a gente tinha, tipo A Guilde dos Magos A Guilde dos Ladrões A dos Assassinos Por exemplo Que eram conteúdos Grandes também Mas eram secundários Eles não eram Definitivos Pra você completar a história Por exemplo Então eu acredito que eles fizeram Nessa mesma estrutura de Skyrim, né Inclusive a constelação É o tema, por exemplo Da edição de colecionador Do Starfield Então sim É Ali o enredo principal do game E as outras Os outros grupos Que a gente tem Como por exemplo A Freestar Collective Que é um dos grupos Ou os Crimson Fleet Que é o grupo De piratas espaciais Eles serão algo semelhante Tipo Os piratas espaciais Deve ser algo semelhante A Guilde dos Ladrões Por exemplo Do Skyrim E eles não tem um papel 100% importante Na trama principal Então isso revela As opções de romance Revelam pra gente Inclusive a estrutura Do game Que vai ser algo mais Pro lado do Skyrim Ali Do que Do lado Da abordagem Que o Fallout 4 Tomou Que era de você Ter os grupos Dos quatro grupos Ali Instituto e tal Como membros Da quest principal Também Você podia fazer A linha de quest Mas o que me decepcionou Foi meio que isso Porque eu preferia Eu gosto sim De você ter As opções de romance Talvez diminuídas Com mais conteúdo Com conteúdo mais bem feito Mas o que eu não gostei muito Foi justamente o fato Deles estarem concentrados Na constelação A princípio Por que? Pô Você tem ali Os Space Pirates Por exemplo Aí você se alia Meio que Se alinha com a ideia deles Ou do outro grupo Lá da Aquila City Que é aquela cidade Mais neon Você meio que gosta Muito daquele grupo Por exemplo Você se identifica Muito com aquele grupo E você não vai ter Uma opção ali No jogo de romance Que seja daquele grupo Que se identifique Um pouco mais Com o seu jeito Ali de pensar A princípio é isso Eu não sei se Por exemplo Vão ter Personagens da aliança Que são aliados São alinhados Pelo menos Com esses outros grupos Aí tudo bem Mas eu esperava isso Eu até entendi errado Mas infelizmente é assim Então Tem grupos Facções importantes Que por exemplo A gente não vai ter Uma opção a princípio Pelo menos de romance Todas estarão Na constelação E isso Meio que Parece pra mim Que eles são Personagens que tem Uma ideia Meio que Muito próxima Um do outro Claro que eles vão ter Opiniões Jeitos diferentes Mas isso me dá Um pouco essa impressão Você não teria Um personagem Em outro grupo Que você Tivesse um sentimento De uma coisa diferente Mencionando novamente O Fallout 4 Que a gente tem Por exemplo A Piper Que era da Ferrovia Ela tinha as ideias Daquele grupo E você também Poderia Por exemplo Se relacionar Com o Paladín Dance Que era da Brotherhood of Steel E tinha todo aquele Estigma Todo aquele Jeito de pensar Daquele grupo E você Poderia Gostar dos personagens Se aliar aos personagens Que eram mais Daqueles grupos Que você teve ali Se identificou mais Com aqueles grupos E eu Acho que isso não vai estar No Starfield Então Isso meio que dividiu Os jogadores Por um lado É bom O fato De a gente ter Menos opções Mas elas forem Muito bem trabalhadas Se for de fato Assim Por outro lado É ruim Que elas parecem Que ficaram Muito centralizadas Em um ponto só Os personagens Que dá essa opção Para você Mas vamos ver Como é que vai ser Mas basicamente Isso daí Revela inclusive Um pouco Sobre a estrutura De quest do jogo Que vai ser Muito possivelmente Muito parecido Com o Skyrim Do que Com o Fallout 4 Que abordava De uma forma Um pouco diferente Fazendo todos os grupos Serem muito mais importantes Do que Os grupos As facções Eram no Skyrim Por exemplo Então A gente vai ter Possivelmente Este alinhamento De ideias De facções De grupos Dessa forma Constrava dessa forma A constelação Vai ser a quest principal Vai ser o grupo principal E o resto Vai servir Talvez Como uma implementação Como se tinham Imperiais From Cloaks Que era uma implementação Mas o resto Vai servir Como se fosse Uma Dark Brotherhood Por exemplo Ou A Grida dos Ladrões Que eram mais secundárias Embora É aquele secundário Absurdamente bom A Dark Brotherhood Pra mim É melhor que a quest principal De Skyrim Inclusive Então acho que vai ser Nossa pegada Mas basicamente É isso aí Meus queridos Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Um grande beijo Grande abraço E me diz aqui também O que vocês acharam Nos comentários É claro Um beijo no popô Até a próxima Tchau